Fala galera, estamos aí na área Gente, vou falar um negócio pra vocês O jogo de ontem Acho que foi um dos piores jogos que eu já tinha na minha vida Muito chutão Pouca bola trabalhada O Palmeiras jogou muito pouco Com a bola no chão Troca de passes Lembra muito o que o Felipão, o que o Cuca fazia E chega até a ser um ponto mais retrógrado ainda Que às vezes vira e mexe com o Felipão Ou com o Cuca Às vezes ainda colocava a bola no chão Mas agora com o Luxemburgo Muita bola, muita bola é Mas muita, 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 muita bola é O time do Palmeiras não está jogando nada Parece que os caras estão jogando com aquelas tornozeleiras de peso Entendeu? Jogando com aquelas roupas do Goku super pesadas Os caras não conseguem jogar, não conseguem desenrolar Não conseguem desenvolver um futebol Triste O time do Corinthians jogou péssimo também Mas ainda teve até melhores chances do que o Palmeiras Porque pôs a bola no chão Que foi aquela hora que fez as jogadas E o jogador apareceu sozinho Colocou a bola no chão E fez umas jogadas mais trabalhadas até Né? Mas Eu achei um jogo tecnicamente fraco O time do Palmeiras Muito cansado Muito Desanimado A única coisa que a gente viu Né? Né? Colocando a bola no chão ainda Foi o Patrick de Paula, né? Vira e mexe Ele fazia uns passos aqui A colar Mas era muito chutão Muito chutão Né? É... Resumindo Foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida Né? Agora Falar dos garotos Né? O Patrick e o E o Gabriel Menino Excelentes Jogaram muito bem Eu acho até Que o Luxemburgo deveria ter começado com O O Angulo Já no primeiro tempo Eu Na minha opinião, né? Fora Que eu acho que ele deveria colocar o Angulo numa ponta É que o Rony É Porque o Rony É grana, né? O Palmeiras está pagando uma grana Pra ter ele Né? Então Por isso até que insiste Tanto que coloca ele O O Willian eu acho que tem que ser de segundo tempo Começar com O Luiz Adriano E depois colocar o Willian Né? Eu acho que deveria ser o Angulo numa ponta O Gabriel Verão não tá? Coloca o Wesley na outra ponta O moleque vai responder Ele é bom de bola Ele é igual o Keno Mesmo estilo Vai pra cima Dribulador Os abre Ele vai pras cabeças O moleque é É bom de bola Entendeu? É... Porque o Palmeiras infelizmente Vou falar pra você É difícil Tá triste A zaga Não tem o que reclamar A zaga Tá firme O Luan substituiu muito bem O Felipe Melo Foi muito bem Né? Os pontos que eu tenho Pra pontuar É isso Muitão O Patrick de Paula E o Everton Pra mim foram os melhores Em Campo Tirano Lógico O Everton Que salvou É... O Everton Pra mim Muitas vezes Eu acho que o Jairus Deveria ser titular Mas o Everton Ele ontem Passou uma segurança Bacana Vamos ver No próximo jogo Mas ele passou Uma segurança Legal Pra mim O Jairus Deveria ser titular Mas O Everton Tá Dando conta Do recado As vezes ele dá As brechinhas Mas ele tá Dando conta Do recado O Patrick Foi assim Dos jogadores de linha O melhor Indiscutivo Assim Disparado O Gabriel Menino Ele mandou bem Mas o Patrick de Paula Foi disparado Assim É... O mais top O Luan Substituiu bem O Felipe Melo Muitos chutão Assim A bola as vezes vinha Ele não queria saber De brincadeira Dava uma sarrafada Pra longe A bola E já era Agora o ataque Do Palmeiras Deprimente O meio de campo Não tava Trabalhando Essa bola Tirando o Patrick de Paula O resto era tudo Chutão 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 Da zaga Pro ataque Da zaga Pro ataque Pro Rony Toda hora é isso Não tinha uma bola Assim pro Rony Pegar no pé dele Pouquíssimas vezes Que ele pegou a bola No pé dele E saiu correndo Saiu pra cima Porque a maioria Era muito lançamento Por cima Por cima Chega uma hora Que o cara fica até cansado Toda hora ele correndo Atrás da bola A bola sempre indo pra fora Pra não sei onde Pra escanteio Pra não sei o que Pra lateral O cara cansa E aí não dá pra gente Ver o futebol dele Não dá pra gente falar assim Pô, será que o cara Joga a bola? Não dá Não dá Porque a gente não consegue Ver o futebol Do Marandro O que a gente Tá vendo Do Palmeiras O Palmeiras Só tem jogador De nome Só tem monstro Mas os cara Não tá jogando Nada Cansados O Luiz Adriano Deixa de correr Se ele tivesse olhado Aquele lance Que ele pediu falta E o Ramires Ia dar a bola pra ele certinho Que o jogador Corinthians Tava bem mais Pra direita Ele ia correr pro meio Dependendo Ele já ia bater de primeira Poderia ser um gol Poderia ser uma oportunidade Show de bola Não Ele quis parar Olhar Meu Não deu falta Continua o lance Presta atenção no lance Esquece a arbitragem Às vezes a arbitragem Independente se é jogo Contra o Corinthians Ou contra Esquece a arbitragem Vamos jogar bola Mano Os caras querem apitar o jogo Aí fica nessa choradeira Aí que nem aquela hora Que ele tava na área E o cara empurrou ele Aí o juiz já não vai dar nada Mas houve a carga ali Mas como ele já reclamou Da outra vez E fica reclamando Reclama Aí o cara não dá falta Não vai apoiar aquilo Né O cara vai falar Pô O cara tá toda hora aí O cara não vai nem olhar O lance nem vai nem olhar Entendeu Muita choradeira Vamos jogar bola Pôr a bola no chão E jogar Mano Porra É difícil É triste Meu É que não tô te falando Pô o Gabriel Verona Ah se ele não puder jogar O próximo Põe o Wesley Meu Não sei porque Coluchambu põe todos os garotos Mas não põe o Wesley lá Põe o Wesley Ele não vai se arrepender O Wesley vai jogar bola Moleque é bom de bola Bom galera É Vamos esperar A pro O jogo de sábado Né Mas assim Perdão Mas assim O que a gente tá vendo É um Palmeiras Triste Um Palmeiras abatido E um Palmeiras que não Nem o Cucabal resolve Porque pra falar a verdade O único cara que pega os lances aéreos É o Felipe Mena O Vitor Hugo Ele é muito bom em lança aéreo E o Gomes também Mas O Palmeiras não tem mais aquela bola aérea Tão forte como era antigamente Né Eu acho que o Palmeiras deveria pôr mais a bola no chão Trabalhar Ela no chão Pra criar As chances As oportunidades Né Não é no chutão não Tá muito feio Chega Desanima a gente De ver um jogo Desanima Isso é louco É um jogo É uma pelada que a gente vê em qualquer campinha A gente joga até melhor Reunir a galera pra tomar uma cerveja E jogar uma bola A gente joga melhor Tanto do Palmeiras Quanto do Corinthians Jogos cansados Jogos tristes O do São Paulo é tão terrível O Santos Meu amigo do céu O português até saiu fora agora Né O português saiu fora O Santos Tem jogadores bons Mas não tá Desenrolando O São Paulo não tá desenrolando O Corinthians Meu amigo O Palmeiras Então que tem um elenco mais top do que esse É o segundo melhor elenco do Brasil Né E Meu O cara fica dando chutão Mano Como é que o cara ganha um milhão O outro ganha Oitocentos pavos O outro ganha Um milhão em pouco O outro tal 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 E não consegue jogar uma bola Mano Cê é louco Como é que um garoto Dois garotos Assumindo a responsabilidade pra eles Sendo que aquelas horas Olha Carro do ovo Era melhor Ó Dá até vergonha Porque o certo é quem O Lucas Lima Chega Eu vou bater essa falta aqui Ou tá lá o O Scar Opa Deixa comigo O Bruno Henrique Deixa comigo Não Até a responsa parece que eles estão jogando Pros moleques Eu acho que eles estão dando uma força também Mas muitas das vezes a gente vê que Quem tá com vontade mesmo de mostrar alguma coisa É o Patrick E o Gabriel Fora isso Triste Ó No próximo jogo já colocaria Angulo E o O outro abençoado lá Wesley Entendeu Os dois garotos ali Né O Alanzinho Eu não lembro se o Alanzinho é lateral Se é meio campo Dependendo Já colocaria o Alanzinho também Que a Mano Lecara Vai mostrar mais vontade Do que Que o Rony É Ele veio Com status de jogador Jedi Mas até agora Não tá passando de um Padawan Né mano E os Padawan do Palmeiras Tá Com um nível Jedi mesmo Mano Você é louco Vamos ver aí pessoal Esse é o que eu tenho pra te dizer Deixa nos comentários Esse vídeo vai estar disponível Aqui no Face Pra vocês Na página Perebas.com E No Youtube No meu canal Foot News Alex Vanzetti Beleza gente É nóis Deixa os seus comentários Sobre Palmeiras Sobre o futebol paulista Sobre o futebol brasileiro Comenta aí Tamo aí Mas assim Tá uma vergonha Tá de mal A P Com E Ainda Não é nem com I É com E Que tão na N Que tá